Bom, rapidamente, dizer o seguinte, nós estamos muito felizes porque esse programa é um programa que está fazendo um trabalho maravilhoso de levar dignidade para as pessoas que sonhavam e não tinham mais a esperança de poder ter a possibilidade de passar um asfalto com galeria, com calçada e iluminação de LED na cidade toda, 100%. Não tem nada igual no Brasil. E por que nós estamos fazendo esse programa, que é o programa Asfalto Novo e Vida Nova e estruturando as cidades pequenas para as grandes? Começamos de 0 a 6 mil habitantes, 0 a 7, agora nós vamos de 7 a 12. Porque o município menor tem dificuldade financeira de sozinho conseguir fazer obras de infraestrutura. Obras de infraestrutura sempre foram caras e hoje está mais caras ainda. Parece que depois da pandemia o negócio ficou muito mais caro. Asfalto, concreto, ferro. Então isso elevou muito o custo das nossas obras. Então o município sozinho não tem condição. E eu estava um dia, eu fiquei com uma manilha, às vezes quando eu coloco um negócio na cabeça eu começo a estudar e começo a fazer conta. E eu comecei a fazer conta, eu liguei um dia para o Eduardo Pertel, falei que é a Camila, a Camila, a nossa senhora da Pará da Cidade, falei, Camila, dá uma estudada junto com o Eduardo e o que nós podemos fazer assim, assim, assado. Porque eu entendia que era possível no meu cálculo de padaria chegar e fazer esse programa que nós estamos fazendo hoje. E nós temos um grande software, um software maravilhoso na Secretaria do Eduardo Pertel, que ele consegue rapidamente estudar aquilo que o município precisa, quanto de asfalto vai, quanto de galeria vai, quanto vai de calçada, e rapidamente já nos dá um cálculo mais ou menos próximo daquilo que nós temos que fazer de investimento.